E o Lar dos Velhinhos, Maria Madalena e outras instituições de apoio a idosos correm o risco de fechar as portas. Isso porque o novo edital do GDF prevê várias exigências que, segundo a direção desses lares, não podem ser cumpridas. O Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, foi fundado em 1980 e desde então é referência na prestação de serviços a idosos aqui no DF. Em 2009, a instituição filantrópica fechou uma parceria com o GDF, que custeia parte das despesas. Mas essa parceria pode terminar em breve. Nós não temos nem infraestrutura física, nem de pessoal profissionalmente qualificado para atender esse tipo de exigência, que é uma exigência de um hospital e não de um asilo. O Lar dos Velhinhos, Maria Madalena, atende 92 idosos e é responsável pelos salários de 91 colaboradores. Em fevereiro deste ano, a instituição recebeu do GDF o edital de chamamento público para o acolhimento de idosos. O problema é que o novo edital veio com exigências que, segundo a direção daqui do lar, não vão poder ser cumpridas pela falta de estrutura. No novo edital, o governo exige que as instituições de longa permanência recebam idosos com doenças infectocontagiosas, dependentes químicos e com transtornos mentais. Mas o Lar dos Velhinhos, por exemplo, além de não ter estrutura, não tem recurso financeiro suficiente para funcionar. Isso desde 2016. Com o passar dos anos, desde que nós assinamos o primeiro convênio, os reajustes que o GDF tem nos transferido não é o suficiente para cobrir os custos, principalmente nesses últimos dois anos de pandemia. Nós temos um gasto hoje de aproximadamente 450 mil por mês e recebemos 230. Para a conta fechar no final do mês, a equipe sempre organiza eventos beneficentes, como bazares e festas juninas. Sivaldo, que é funcionário daqui a 15 anos, diz que terminar um trabalho como esse é de cortar o coração. Nos entristece muito a aventar essa possibilidade, porque essa é uma obra que, desde a sua concepção, é baseada no amor. As autoridades governamentais, que são quem tem constitucionalmente o dever de assisti-los, deveriam lançar luzes mais extensas sobre esse problema, para que nós não possamos vir a deixar os nossos idosos, os nossos colaboradores numa situação difícil.